Eu vou realizar agora uma reprodução caseira de um experimento feito por Galileu Galilei há mais de quatro séculos atrás, para determinar como os corpos se aceleram sob a ação da gravidade quando estão em queda livre. No tempo de Galileu Galilei, ele não tinha instrumentos com uma precisão suficiente para poder determinar como a altura de um corpo variava em queda livre dentro de uma determinada variação de tempo. Porque o corpo cai muito rápido e, às vezes, em fração de menos de um segundo, ele atinge o solo. Então, era muito difícil, com os instrumentos daquela época, determinar precisamente como a altura de um corpo, por exemplo, variava com a variação do tempo. Por isso, Galileu Galilei fez um experimento bastante interessante e criativo utilizando planos inclinados. E é justamente esse experimento que nós vamos reproduzir agora com o material caseiro. Para poder fazer esse experimento, nós vamos utilizar os seguintes materiais que eu vou mostrar agora. Então, nós temos aqui, como vocês podem observar, quatro coisas. Eu tenho uma bola de frescobol, dessa comum, que é a bola que vai rolar no plano inclinado. Temos também aqui uma régua para poder medir as distâncias da bola na medida que ela desce no plano. Temos um livro, nesse caso aqui, fazendo propaganda já do livro Metodologia de Trabalho Intelectual, que está indicado na bibliografia de vocês e tem na biblioteca, que vai ser utilizado como apoio, é um livro de preferência fino para fazer a inclinação do plano, que vai ser bem pequena. E temos aqui uma tábua dessas de cozinha, que vai ser utilizada, vai ser onde a bola vai ser colocada e ela vai deslizar descendo no plano inclinado. Então, esses são os materiais. Como é que a gente vai preparar o experimento? Esse livro vai ser colocado numa das pontas desse plano inclinado aqui, dessa tábua de cozinha, de tal forma que ela fique com uma pequena inclinação. E a régua vai ser colocada no lugar onde a bola vai deslizar. Nesse caso específico, a gente vai fazer a bola deslizar por um suco que tem na lateral dessa tábua de cozinha. Agora eu vou alterar o plano de filmagem para vocês visualizarem esse experimento de cima.